Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje é um dia muito especial pra mim. Estou fazendo aí, completando mais umas primaveras, né? 33 anos de vida. Então, gente, é a primeira vez que eu vou utilizar esses balões e vim aqui, né? Gravar o passo a passo, que eu acho que, assim como eu, tem muitas pessoas que nunca utilizou. E é super simples, gente! Primeiramente, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vai lá na playlist, tem muitas dicas, muitos assuntos, navega lá. Sempre tem uma diquinha legal. Gente, vou aqui abrir a embalagem, né? Mostrando aqui pra vocês, eu comprei essa cor lindíssima, né? Que é o ouro, que tá super aí em alta, essas cores rosa, gold e ouro. Todas as cores metalizadas são lindas. É a primeira vez que eu utilizo esse tipo de balões, é super simples. De início, eu fiquei assim, meio na dúvida, né? De onde achar o buraquinho pra encher, né? Mas aí, eu consegui. Eu tô abrindo aqui os balões, são bem bonitos. Ele não tem a medida tão grande, gente. Eu vou deixar no link da descrição a medida. Ele não é tão pequeno, nem tão grande. É um tamanho aí legal. Eu gostei. Olha como eles são bem bonitos, bem brilhosos. E aí, gente, a gente vai agora precisar também de um auxílio, de um canudo, viu? E aí, vem ele na pontinha, né? Um círculo que é indicando. Eu pelejei um pouquinho pra encontrar, mas aí, terminei conseguindo achar o local de encaixe, né? Do canudinho. Foi super simples. Então, a minha primeira vez utilizando esse balão, decidi aí gravar. Olha, gente, aqui, ó. Encontrei. Ele tem aqui, ó, essa entrada, essa abertura. Que aí, a gente só consegue encher ele com o apoio de um canudinho, né? De um canudo. Algo aí que você tem em casa que auxilie. Mas é bem simples. Primeira tentativa minha, ainda não foi. Mas aí, eu empurrei mais o canudo. E consegui encher de primeira. Bem facinho. E ele não murcha. A gente basta colocar o canudo, encher. E aí, ele velcra, veda sozinho. Não murcha o gás de dentro, né? O ar. Enchi esse primeiro. Achei muito bonito o resultado. Muito bacana. Gostei. Primeira vez que estou utilizando esse balão. É super usado aí nas decorações de festa, né? Muito utilizado aí. Veio com tudo. Tá super em alta. Facilita bastante. Com poucas itens de decoração, a gente organiza uma festinha ali bem bonita, né? Fica bem legal o espaço pra tirar foto. Aí, ó, gente. Ficou bem cheinho. Bem bacana. E com o próximo, eu vou fazer o mesmo processo. Onde vem sinalizando, né? Vou colocar o canudo e encher. Empurrar ele e encher. Bem facinho, bem prático. É um passo a passo aí bem simples. Que eu acho que a maioria consegue fazer sim sem tutoriais do YouTube. Mas achei interessante gravar, né? Minha primeira vez enchendo aí esses balões numéricos. Achei bem bacana e decidi gravar. E também é um dia que eu estou comemorando meus 33 anos. E aí, já fiz tudo, gente. Já fiz os balões, né? O enchimento dos balões. E ficaram lindos, na minha opinião. E também uma torta aí. Olha, gente, dá aí a nota de vocês nessa torta que eu fiz pra mim mesma. Olha que lindo. Bem bonito ficou, né? As meninas aí da decoração arrasam, viu? Porque a parte mais difícil assim da torta que eu achei é na hora de decorar. Porque eu não tenho prática, né? Então, não ficou perfeito o acabamento. Mas eu gostei. Gostei do resultado da torta. E ficou uma delícia. Olha só, gente. O acabamento não tá perfeito, né? Dá pra ver aí na foto. Mas ficou bem brilhoso. Fiz uma torta de massa pronta mesmo. Bem prática de fazer. Simples. E a cobertura de chocolate, né? O brigadeiro de chocolate aí que a gente faz todo dia. Só não dá o ponto de brigadeiro. Não deixa ele mais mole. E aqui agora eu vou tá abrindo pra vocês verem a consistência da massa. Apesar de ser massa pronta, mas eu peneirei ela, né? O bolo tá bem fofinho, bem molhadinho. E aí, até tive assim, meio a dificuldade, né? Assim, desajeitada mesmo na hora de partir o bolo. Não parte direitinho, mas ficou bem fofinho. A minha intenção foi mais pra vocês verem a massa, como ficou. Bem recheadinho. Bem recheadinho assim, né, gente? Que eu não sou boleira, mas eu tentei conseguir botar um recheio no meio do bolo. Gostei bastante. O primeiro pedaço eu dedico a vocês que estão aqui comigo, né? Me acompanhando. Sintam-se aí também fazendo parte da minha comemoração, né? Meu nível. Vocês que estão aqui todo dia comigo, me apoiando. Me incentivando aí o pedacinho pra vocês. Então é isso, gente. Assiste o vídeo até o final. Agradeço muito a companhia, o companheirismo, a parceria de vocês. Inscrevam-se no canal. Ative o sininho de notificações. E assiste o vídeo até o final. O vídeo de hoje tá top, gente. Bem diversificado. Fica aqui comigo nessa jornada. O bolo ficou maravilhoso. Obrigada pela sua presença aqui. E vou deixar o restinho do vídeo passando aí pra vocês verem. Até a próxima. Me despeço aqui, mas continua o vídeo. Abraço! E aí O bolo ficou maravilhoso. O bolo ficou maravilhoso. O bolo ficou maravilhoso. O bolo ficou maravilhoso. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí